O governo do estado está distribuindo os cartões do programa Ser Família. E hoje, Camila, aqui em Cuiabá, a entrega dos cartões acontece no bairro CPA1, na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social. Mas teve problema, hein? Pois é, Lúcio. Desde a madrugada, uma longa fila se formou ali na região para a entrega dos cartões. O repórter Antônio Carlos Silva traz mais informações. Boa tarde, Antônio. Boa tarde, boa tarde. Você acompanha o Jornal do Meio Dia. A fila aqui na CETASC, no bairro CPA1, em Cuiabá, foi liberada para a entrada na Secretaria às 8 horas da manhã. A gente vê ele pelas imagens do Valdeir de Moraes. Vamos falar aqui com essa senhora, o seu nome? Maria. Maria, só chegou aqui, que horas? Eu cheguei aqui, era 10 para as 5. E aí, qual que é a importância do cartão para a senhora? Olha, para mim é bom, porque pelo mínimo eu tenho para comprar alguma misturinha, alguma coisa para casa. Atualmente desempregada? Desempregada. Muito obrigado aí pelas informações. Vamos dar uma olhadinha aqui na fila, Valdeir? Vamos mostrar as primeiras pessoas que chegaram por volta das 4 horas da madrugada desta quinta-feira. Isso porque nesta quinta e sexta está havendo a entrega do cartão Ser Família, no caso de Cuiabá, aqui na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania. As pessoas aguardaram na fila, cada uma dessas pessoas beneficiadas recebeu uma senha e agora começa o atendimento. Lembrando que no caso de Cuiabá, nos dois primeiros dias, terça e quarta-feira, a entrega do cartão Ser Família foi no ginásio de esportes AECIM Tocantins. E agora, hoje, quinta-feira e amanhã sexta-feira, a entrega será aqui na sede da CETASC, que fica ao lado de um supermercado no bairro CPA1, em Cuiabá. No caso das cidades do interior de Mato Grosso, a entrega do cartão acontece nas unidades do CRAS, que é o centro de referência em assistência social de cada prefeitura. Agora a gente vai ouvir a secretária adjunta aqui da CETASC, que vai dar detalhes para a gente sobre o cartão Ser Família. Secretária, para retirar o cartão, o que o beneficiário tem que trazer? Ele tem que trazer o documento pessoal com foto, tá? Esse é o documento principal para trazer para a retirada do cartão. A entrega nesta quinta e sexta aqui na sede da CETASC, em Cuiabá, ela não tem intervalo para o almoço, vai direto até a tarde? Sim, sim, a gente toca direto das 8 às 17 horas, sem intervalo para o almoço, até sexta-feira. Mas continuaremos entregando no longo da semana. Isso aí, se a pessoa não puder vir nessa quinta ou na sexta, ele procura vocês onde a partir de segunda-feira? Sempre aqui na Secretaria de Assistência Social, nós vamos estar à disposição da população cuiabana. Lembrando que as entregas dos cartões aqui, está acontecendo somente em Cuiabá. E no interior, nos CRAS? É, nos CRAS e nas Secretarias de Assistência Social do interior. Eu tive contato, alguns municípios entraram em contato e eles começaram a entregar ontem. Hoje me parece, amanhã chapada, sábado parece que Várzea Grande, hoje começa Poconé também e assim sucessivamente. E aí, vamos só lembrar rapidamente, aqui é o ser família, porque são vários tipos. Qual é esse benefício, o valor? E parece que tem um... ...ador idealizando esse programa, nossa primeira-dama Virginia Mendes. E na condicionalidade da lei, todas as datas comemorativas podem pagar mais um plus, ou seja, até um valor da recarga. E como por se tratar do mês da família e o dia das mães, domingo, domingo cai uma nova carga do valor de R$ 220,00. Ou seja, amanhã libera R$ 220,00, sexta-feira dia 12 e domingo mais R$ 220,00. Então, as famílias do estado de Mato Grosso terão um valor de R$ 440,00. Agora no mês de maio. Lembrando que esse R$ 220,00 é a cada bimestre. Então, o próximo pagamento acontece no mês de julho, é isso? É isso mesmo, é bimestral. Mês sim, mês não. Obrigado aí pelas informações. Para quem quiser saber mais detalhes da entrega do cartão Ser Família, tem dois telefones de contato, 3613-5722, 3613-5701. Tem também um correio eletrônico, o e-mail, serfamilia.ctasque.mt.gov.br. Com apoio de Olavo Gualano e imagens de Valdeir de Moraes, Antônio Carlos Silva, para o Jornal do Meio Dia.